Fala, aqui é o Matheus XP3, tu aqui com... Oi galera, aqui é a Anitta BR Natalha XP3 Eu nem mostrei sua cara aí, vai Natalha XP3 Elisapel XP3 Maria PC Julio Gamer E galera, olha o outro pro canal Meninas vs Meninos E o seguinte assim, é corrida galera Não, é corrida né É corrida o que? Corrida mais rápida do que todo mundo faz Quem ganhar? Quem ganhar? Quem não, quem ganhar, ganhar Quem perder? Não, quem perder Vai ter que fazer um grupo Vai ter que levar a chinelada Na mão O grupo que perder E sabe hein galera Esse aqui são um grupo E o Julio Gamer, Matheus XP3 é um grupo Já ainda vai competir com essas quartas O Julio vai disputar com a Raiane Raiane E vai começar com esse... Eu vou pausar aqui galera Logo nós já voltamos Pera um pouco, pera um pouco Olha, galera nós já... Vou pausar aqui o vídeo Logo nós já voltamos Ganhei! Quando eu ir preparado aqui Nós já voltamos Pera aí A corrida vai começar daqui Até aquele carro que tá lá longe E vai começar E um, dois, dois, dois Já E aí Olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí! eu tava assim eu tava assim eu tava assim vou falar quem ganhou cadê o juiz tá lá aí ó o juiz chegou a galera aqui quem ganhou um um ponto para os meninos galera um ponto para os meninos agora galera é eu contra a natalia não mata tá vai natalha Tchau, galera Natália, vai O Matheus chegou e já tá montando Vai, Natália Já podem ver lá Matheus tá na frente Estão chegando aqui Mas já tão ali, ó Tá, o moleque vai ganhar Ele tira o chinelo E eu já tô chegando aqui, galera E quem vai ganhar até aqui, Matheus E até aqui, Matheus Matheus ganhou Dois pontos, moleque Zero pontos Chegou até saída do chinelo Então, galera, dois pontos dos moleque E zero ponto das meninas Se as meninas não ganham agora Eles não levam a chinelada Agora é Nanda Cabelinha Não é eu Não Não é eu com a Nanda Não Lembra que eles são um grupo Não Então vai eu com a Nanda É verdade, galera E depois você com a Belinha Então, galera Agora eu vou correr com a Nanda Depois o Matheus P3 vai correr com a Isabela P3 E o Júlio Guilherme vai correr com a Maria Em um, dois e já A Maria Vai Maria Vai Maria Vai Maria Vai Maria Vai Maria Vai Maria Volta! Eu venho, peraí, vou ir mais perto. Tá vindo de volta! Vai, Maria BC! 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 Agora eu carro! Essa aqui, a Belinha! Perdeu de novo! No começo eu vou deixar ela ganhar! Depois eu ultrapassando! Vai, vai! Vai! Não! Não, Matheus! Está atrás! Ele ganha! Ow! Não! Isso! Não! Não, não, não! 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 Isso, não! Isso, velha! Não! Cara, não vai ganhar! Não vai ganhar! Vai, Belinha! Não vai ganhar! Vai, Belinha! Vai, Belinha! Vai, Martel! Vai, meu! Vai, Belinha! Ой! Matheus! 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 Não, 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 não. Entra no meu canal! No canal Matheus P3 e Júlio Gamer. Vai, vai! Vai, Natália! Vai, Natália! Vai, Natália! Vai, Natália! Vai, Natália! Tá forte! Então, tá tomando... Arranhando! Arranhando, enfim! Vamos, Natália! Não, é chinelada normal? Não! Vai! É devagar! É devagar! É devagar! É devagar! Mais uma! Deu duas na mesa! E Nananda! É Nananda! Fica forte! Forte! Já foi, já! Galera! Galera! Você vai de cada vez! Acesa do meu canal! Olha, Natália! É!